Sejam bem-vindos ao Pavilhão Dragão Caixa, casa do Futebol Clube do Porto, 18ª Jornada do Nacional da 1ª Divisão de Hockey em Patins. E é um jogo que se prepara para começar num Futebol Clube do Porto que, face àquilo que é os condicionalismos da ausência de Pedro Gil ainda a recuperar de lesão, mantém aquilo que é um 5 que tem apresentado nos últimos jogos, é do Bosch, Pedro Moreira, Tiago Santos, Reinaldo Ventura e também Caio, contra um Hockey Clube de Braga que traz um histórico na baliza, veterano mas muito experiente, Guilherme Silva, ainda Fellini, é assim que vamos tratar o capitão de equipa, já que é assim que... Atrás para Pedro Moreira, Pedro Moreira dava na dianteira para Caio, há ali um desequilíbrio, recupera o Rafa, vai para o ataque, cara a cara com o Tiago Santos, faz o golo para o Hockey de Braga, Rafa, numa investida individual, conseguiu colocar a bola sobre o ombro de Edu Bosch e inaugurou o marcador aos 4 minutos de jogo. É verdade que aproveitou uma espécie de autoestrada, sem portagem que o futebol do Porto abriu junto à... Dar o alerta à equipa, começaram de imediato a puxar, Porto que carregava agora forte com o remate de Reinaldo Ventura, defesa de Guilherme Silva, volta com a tabela final, mas o Porto recupera e o golo, Reinaldo Ventura! Pressão alta, Pedro Moreira recupera, Reinaldo faz o empate a 1. Apareceu à frente de Guilherme Silva, depois de uma bola roubada, fruto da pressão alta, como tu disseste, da equipa treinada por Toneves, e eu ia dizer isso mesmo, é que não é um... É o Braga agora quem está no ataque, Helder Nunes, tenta passar por Caio, pressão alta recupera o Porto, vai Pedro Moreira em 1 para 2, joga para Caio, à entrada da zona, tira e o golo! Avesinhava-se via-se, parecia estar lá dentro antes mesmo de entrar, concluído no remate colocadíssimo de Caio. Grande golo, o golo mais festejado pelos muitos adeptos do futebol, o clube do Porto, presentes no Dragão Caixa, roubou Pedro... Muito homogéneo sobre esse ponto de vista, porque tem jogadores muito experientes, como Guilherme, Luís Filipe, o próprio Vitti, Fellini, depois tem jovens de grande qualidade, como o Rafa, como o Hélder, como o próprio Rato, o próprio Filipe Miranda, portanto é uma equipa equilibrada, sobre esse ponto de vista. Filipe Miranda posicionado, entrou completamente frio, olhar de cerrado para a bola, onde o Reinaldo Ventura tenta arrematar e fazer o golo do Porto! Terceiro de grande qualidade! E cá está o tal raciocínio que os adeptos do futebol do Porto devem ter feito depois do momento em que o Braga se colocou na frente do marcador. Há ainda muito tempo para jogar, e a verdade é que sensivelmente... E depois fecha o mês no domingo 25 de Março, frente ao Hockey de Barcelos, pelo meio há jogo, e agora é novo golo do Futebol Clube do Porto, é Gonçalo Suíças quem marca. Primeiro o remato de Filipe Santos, parece-me, e depois Suíças a fazer o golo. Fiquei com essa ideia também, embora esteja tapado por alguns elementos da equipa técnica do Futebol Clube do Porto, que vem a partida do lado contrário ao bem contestado, de Fátal Neves, mas foi mesmo Filipe Santos a conduzir este ataque, depois que daí virá o desvio. Então não há desvio, é mesmo golo do Filipe Santos, iniciou e concluiu a jogada. Seria de prever essa situação, porque Filipe estava em jogo há relativamente pouco tempo, portanto era apenas a questão de acertar alguns pormenores, para depois voltar... E o golo, mais um, é-trick de Reinaldo Ventura, pareceu fácil esta, valisa aberta no Tomalai, remata e é feito o golo. Isso pareceu fácil também, pareceu graças à excelente visão de jogo de Gonçalo Suíças, que ofereceu este quinto golo do Futebol Clube do Porto. E para Rafa. Rafa pelo lado esquerdo, Gonçalo Suíças não conseguiu fazer o corte, o passo, o remato depois foi de Henrique Bagalhães, recupera o Porto, vai Pedro Gil para o ataque, está já pelo lado esquerdo, tenta colocar no primeiro posto, vai para a zona de finalização, vai ter espaço para tudo, e o golo do Porto, foi lindo este golo de Gonçalo Suíças, temporizou de forma Pedro Gil, grande assistência, sexto golo de Gonçalo Suíças. Foi de imediato agradecer a Pedro Gil, foi ele que construiu grande parte do sexto golo da equipa do Futebol Clube do Porto, depois Gonçalo Suíças, numa espécie daquilo que é o Habitat. Agora... Não, e aqui há alguma indefinição, porque parece-me que houve a ação disciplinar para... Para o Fellini? Não, penso que foi para Vitor Silva. Ah, para o Vitor Silva, sim. Penso que terá sido para o Vitor Silva. Tem que ser um jogador. Exatamente. E o Albert Teixeira, exatamente. E agora o golo do Hockey de Braga, na conversão da grande malidade, Rafa a reduzir, a fazer o segundo golo da equipa do Braga. António Santos prepara-se para levantar o braço, dá ordem para balanço, Reinaldo Ventura balança, marca o golo do Porto, é o sétimo. Quarto golo, se não me falham as contas, para Reinaldo Ventura, um golo festejado com um dos elementos da equipa técnica de Dona Eves, Pedro Lopes, um abraço dos... A Pedro Gil em grande velocidade para o ataque é comandar as hostas do bloco do Porto. Bem pica e golo. Bolão de Pedro Gil a chegar ali. Levou tudo à frente. Falávamos no primeiro golo do Braga que foi uma autêntica autostrada. Esta do Pedro Gil foi um TGV inteiro. E eu não digo nada, porque o que quer que eu diga vai estragar. Portanto, é melhor ver, rever, voltar a ver e continuar a ver. É um golo de um dos... O empatismo seja jogador, adepto, treinador, quem quer que seja. E agora o golo do Braga, Viti, no meio da rua, a efetuar um remate da meia distância e a conseguir reduzir para a equipa do Braga. Um dos pontos mais fortes deste número 4 da formação bracarense, o remate de meia distância. Falta de tempo para agir e vai para plano B a equipa do Braga. Com Rafa. A perseguir com a bola pela esquerda, vai para a zona interior da área, vai ao solo, faz o golo, a equipa do Braga, Rafa em lance individual, a conseguir fazer ele o et-trick, também na partida, em queda, por um menor técnico, muito, muito boa execução, Rafa a conseguir reduzir novamente para a equipa do Braga. Pelo lado esquerdo, a equipa do Futebol Clube do Porto pressiona muito em cima e vai cobrar Pedro Moreira. Sai para o ataque, forma calculada. Está lá, vai fazer um golo, o Porto, mais um, Pedro Gil, assistência de Careca para Careca, finaliza o 9 do Porto depois do passe do 66. E não é um problema de calvice, é um problema de grande qualidade dos dois jogadores. Sem que, no entanto, o Tiago Santos não tente mais uma vez, instantes finais, e aí está, um fim da partida nua, entregam caixa vitória do Futebol Clube do Porto por 9-4, triunfo consistente, seguro, e que vale mais 3 pontos, e a chegada aos 48 na tabela no próximo capítulo.